Beleza gente, boa noite, boa noite, boa noite Satisfação especial fazer um som pra minha galera Sejam todos bem-vindos E a gente vai fazer um repertório bem bacana aqui pra vocês, bem variado Talvez um pouco diferente do que a galera aqui tá acostumada a ouvir Tá bom? Mas você pode ter certeza que vai ser um som bem bacana E a gente vai fazer um sombra E a gente vai fazer um sombra E a gente vai fazer um sombra A gente vai fazer um sombra Querendo aqui E tem a gente vai fazer um sombra O que é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Sou uma boca da água Sou um grão de areia Você diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Valeu, valeu! Oh, I'm on a cry 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 Vem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do ateu sob o sol Oh, I'm on a cry Oh, I'm on a cry Oh, I'm on a cry Não dá nunca mais A recordação, retratos do mal em si Melhor da desabrada No, no, I'm satisfied Oh, baby, don't cry Oh, I'm on a cry No, no, I'm satisfied Baby, the prime Brama, the prime Vem que eu me lembro A gente sentava ali Na grama do ano Sob o céu Observando a estrela De uma fomeirinha de papel Quentar o frio Quentar o pão E comer com você Os pés de manhã Pisar, pisar o chão Eu sei, eu Pisar o chão Eu sei, eu sei Abate, me beijo Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Simbora Leão É meu amigo Leão Simbora Leão Tudo, tudo, tudo vai dar pé Vai sim Não chora e faz Toma no crime Vai simbora Leão Vai simbora Leão Baixinho Baixinho Oh, I'm short is mine But baby don't cry Oh, I'm short is mine Essa aí eu vi o pessoal Tocando violão Quando eu era moleque Vamos fazer um clássico E simbora Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje, depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem um cidadão E não diz desconfiado Tá aí admirado Ou tá querendo Opa Meu domínio tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o tédio Eu nem posso olhar pro prédio E eu acho que ia fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também, tramarilado Lá eu quase me arrebento Já laço Ei, vejo tem a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Mas me vem um cidadão Criança de pé no chão Pra que não pode estudar Essa dor do meu mais forte Do que é que eu deixei o norte Eu me impulsar Eu não sabia dizer Lá seca, cascada Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Usa o sino e o batal E se minha mão de carro Lá eu trabalhei também E lá sim valeu a pena Tem que é festa e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de dolize Não se deixa merondar Fui eu quem criou a terra E se os rios fiz a serra Não deixei nada voltar Hoje um homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Se os rios fiz a serra Não deixei nada voltar Hoje um homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Música 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 Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas tem que As luzes Acesar A do amor O que foi escondido É o que se escondeu O que foi prometido Ninguém prometeu Temos nosso próprio tempo O que foi escondido O que foi escondido Existe a pintura O que foi escondido Pelo ser escondido E agora A do amor A do amor Amém 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 Simbora batera Vem lá Vem o seu dinheiro que eu quero viver Vem o seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Tanto com você estrangular meu riso Vem o seu amor que nele eu não preciso Nossa relação acabasse assim Com o caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha te manda maluca Toque meu dinheiro e lisa a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Volte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Simbora, galera Simbora, galera Bem velha Essa relação acabasse assim Como o caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha te manda maluca Paga meu dinheiro e lisa a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Paga meu dinheiro e lisa a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Paga meu dinheiro e lisa a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Paga meu dinheiro e lisa a sua roupa Que fazbracom Paga meu dinheiro e lisa a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Paga meu dinheiro e lisa a sua roupa Paga meu dinheiro e tingency Paga meu dinheiro e saindo Maravilha, Kommandos, Raquel E weer a sua roupa E a sua roupa Para te aberta que falasse Segundo, ceticidade E mereça a roupa Viver, eu sempreよろしく Eu vou oferecer essa canção aqui Para um cara muito especial Que ele infelizmente Ele não está aqui mais entre a gente Papai do céu já levou ele Mas é um cara que mesmo Estão distante olhando por a gente Onde quer que ele esteja Eu tenho o maior carinho e admiração por ele É o nosso saudoso Joaquim Pai de nossa amiga Tati Eu vou pedir uma salva de palmas para o nosso eterno Joaquim Tá bom? E a galera brincava comigo Rapaz, ninguém brincava com o Joaquim E eu tomava conta daquele velhinho descarado Só que é o seguinte Ele cantava mais ou menos assim Agora ou nunca Vem me beijar Isso é a versão de Jerry Adriani, né? Só que nós vamos lá pra Elvis Viu? E é mais ou menos assim Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau The time is here and when It's now or never Don't hold me tight Kiss me, my darling In my tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love will quake Just like how we love We would cry in the sand If we lost our love And sweat the verses Your lives excite me Let your arms invite me For a runaway We'll miss again Please do it It's now or never Don't hold me tight Kiss me, my darling In my tonight Chimbaracuda, meu filho Tomorrow We'll be too late It's now or never My love won't quake It's now or never My love won't quake My love won't quake Kaoze My love won't quake My love won't quake And I'll never I'll never You under Where you've gotta The whole new My love won't quake Love her, love's kind, love one and mine and the heart No soul are strong and no to take a lot of pain Say it's got a little pain, love beats like a glow Throw on the Lord a ring, love her, love her And I know our peace there's hope I know our feelings are doomed I learned from you I really learned a lot, really learned a lot Love feels like a prayer, you thought you were inside Love her, love her, love her Songful feelings of happiness Pleased to heal togetherly Songful feelings of happiness I really learned from you I know it isn't true, I know it isn't true Love keeps us alive To make the mirror blue Love hurts Love любим Oh Oh, oh, oh I know it isn't true I know it isn't true Life is just a lie To make it, make it look like Oh, 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 oh Show me Oh, 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 oh Vou pegar vocês agora, hein? Essa aqui eu acho que ninguém sabe cantar, eu acho que não Um, dois, três Na, 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 na Faz muito tempo, mas eu me lembro Você brigava comigo Mas hoje, depois de tanto tempo Me deixou muito mais calmo Meu comportamento é borrissa Seu temperamento difícil Você me achava meio exquisito Eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma raça É um ofício Só que precisa Pra perceber É o maior desperdício Seu amor Pode estar por aí Do seu lado Simbora Alachá Ué 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 A alma Ué Ué Eu hoje quase mesmo nem lembro Que já estive sozinho E um dia seria seu marido Seu príncipe encantado Ter filhos nosso Um apartamento Fim de semana no sítio Ir ao cinema Todo domingo Só com você Do meu lado É Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma raça É um ofício Só que precisa Pra perceber Que olhar só pra dentro É o maior Que o amor Deve estar Do seu O amor Seu amor Seu amor Tem sabor É Pode estar Mais perto Do que Você Pensa É É um amor É É É É Agora sim, Galvão É 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 La, 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 la... Alô, galera do rock e roll! E a porta, navios mercantes Invadir, empilhar, tomar o que é nosso Letarias nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei E preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar com um banhol de bobagem E navegar no mar da aleluia Simbora, simbora! Toquem Façam Está no ar, está no ar Oh! Nas ondas do rádio Sumo e mundo Reponso ou refúgio E vai me despertar Oh! 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 E frutar Em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções Toquem Façam Está no ar, está no ar Nas ondas do rádio No submundo Reporce o refúgio E vai me despertar Que viagem do tempo, hein? Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Sua energia Quando vê quem se leve a sua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia A noite inteira passa no fim da festa A noite inteira passa no fim da festa Sonho a mais Uuuuh O tempo voa mais do que a canção Um beijo Num beijo então você se rendeu A noite inteira passa no fim da festa 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 Simbora Serra, Simbora, 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 Simbora Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava E lembrava você um sonho a mais Eu perguntava do you wanna dance E bora, Mora, Rô, Grande Álvaro E lembrava você um sonho a mais E lembrava você um sonho a mais Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Os chupassos da escada Vejo a porta abrir Um abazur cor de... Um lençol azul Costinas de seda O seu corpo Simbora, Marcelo Menina Bonita Bonita E toda cama que eu durmo Solta você Solta você E aí E aí E aí E aí E aí Seu corpo Seu corpo Alopecece Simbora, meu filho Do princípio ao fim Sozinho Sozinho no meu Acordo Fico Simbora Simbora, Renatão Menina Eu vejo Eu vejo a porta abrir Você vem Você vem Não sei de onde Eu sei Eu sei de onde Eu sei de onde Menina Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno DJ Calma DJ Josimar Simbora Pompom Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Quando a vi logo ali tão perto Tão ao meu alcance, tão distante Tão perforo Sei lá Invesci tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Mas são assim Simbora Pompom O ceia de chame Um desejo De se revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Simbora Dedeirandão Pela sua pele Ei, coincidência, viu, bicho? Vai mirando Nós estamos no mesmo caminho Só tirar o boneco e o creio tá feio Sei lá Simbora Pompom Invesci tudo naquele Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece todo dia Cheia de chame Cheia de chame Um desejo enorme De se aventurar Cheia de chame Um desejo enorme De revolução De se aventurar Não acontece todos os dias, bebê Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme De revolucionar Cheia de charme Uh, simbora, simbora Que retorno, hein? O refrão vai ficar por conta de vocês agora, hein? Simbora O refrão vai ficar por conta de vocês agora, hein? I know, it's become part of my time It is oversold the same It is oversold the same It is oversold the same I know, shining down like water Com vocês, simbora Have you rather seen the rain? Have you rather seen the rain? Coming down a sunny day Yesterdays and days before Sun is cold and rain is hot I know, I know, I can't wait for all my time To forever only girls And to the sesquia de festa I know, I can't stop by water A galera mais massa de Serra Simbora, vai, vai, vai Have you rather seen the rain? Eu quero saber Eu quero saber Have you ever seen the rain? A coming down A shiny day Olha o breque Eeeeeee Alô galera do forró Uh! Uh! Eu quero saber Isso é o atraso do Brasil Uma tanga mini tanga Tó pequena apertadinha Vem Maria e eu não vou nem olhar Olha a tanga Olha a bola Joga fora a rabichola Deixa a tanga voar E deixa aí Olha a tanga Olha a bola Joga fora a rabichola Deixa a tanga voar Eee Tererere Deixa a tanga voar Deixa a tanga voar Eee Joga na tanga voar Joga na tanga voar Joga fora a rabichola E deixa a tanga voar Eee Tererere 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 Eee O trem bar E a vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se choveu dá de tudo Partura tem de mantão Demora que chega logo Tomara meu doce, amara Eu só deixo meu cariri Eu só deixo meu cariri Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e o osso E puder conchugar Pendurado no pescoço Tô ficando por aí Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outros cantos Eu só deixo meu Eu só deixo meu cariri Chora ou não, que é na volta, Lucas Ferraz Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e tiver conchugar Pendurado, eu vou ficando por aqui E Deus do céu me ajude Sim, bora cá Eu só deixo meu Eu só deixo meu cariri Eu só deixo meu cariri Olha o moleque Eu só deixo meu cariri Oh, cariri que eu amo Sim, bora, serra Da manga rosa Quero doce e o sumo Pela madura o sabo de enjoar Jabuticaba, teu olhar noturno Beijo de aboço e um bucajar Pela e lacia É carne de caju Saliva doce, doce mel de urussu Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de cana caiana E vem me desfrutar Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de cana caiana Mas sou morena, fruta de cana caiana Eu quero teu sabor E aí Mas sou morena, fruta de cana caiana Eu quero teu sabor Ei, quero um boco Pela madura o sabo de enjoar Beijo de aboço e um olhar noturno Ei, belina, fruta de cana caiana Macia é carne de caju Saliva doce, doce mel de urussu Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de cana caiana E vem me desfrutar Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de cana caiana Vem, ei Mas sou morena, tropicana Eu quero teu sabor Mas sou morena, tropicana Eu quero teu sabor Música 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 Morreira, fruta de cana caiana Eu quero teu sabor Música Iê, 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 iê Ei, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce, mel de urussu Linda morena, fruta de bestemborana, caldo de canacanhana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de bestemborana, caldo de canacanhana, vem me desfrutar Ô morena tropicana Mas eu morena tropicana Mas eu morena tropicana, eu quero ter sabor Mas eu morena, mas é que eu quero ter sabor É, não foi por falta de me avisar É, 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 não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como Às vezes não consigo me entender O que é Eu sinto falta, mas já não sei mais do que Se eu te amei, foi de verdade Se eu chorei, foi de saudade Foi saudade de Se eu chorei, foi de saudade Se eu chorei, foi de saudade De saudade de E eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os dados E o dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos teus planos Pra consertar enganos Pra consertar enganos É que eu estou aqui Mais uns cem anos Pra reparar os dados E o dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos teus planos Pra consertar enganos É que eu estou É que eu estou Obre Obre E tremor Obre E tremor Que falta eu sinto-te bem Que falta me faz um chão do horror Mas como eu não tenho ninguém não Que eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Vem, se eu só toque pra mim o meu jeito Alô, Cauã, Ticom Vê, Ticom Chubana DJ É Renato na bateria, meu filho Vamos lá É Renato na bateria, meu filho 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 Married uma rodinha É Renato na bateria, meu filho Eu me aceita, meu filho Amém. 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 Amém.